E o truque, que muitas vezes é incomum, porque é incrível que pareça, a maioria das pessoas ainda não faz isso, é criar variações desses anúncios. Ah, Cássio, mas eu sei lá que não dá pra duplicar ter anúncios iguais no Mercado Livre. Realmente, é contra a política do Mercado Livre, eu não estou falando isso, de ter anúncios iguais, mas você vai ter anúncios semelhantes com variações em cada um deles. Você pode ter este produto cadastrado quatro vezes na sua conta, por exemplo, variando um na modalidade clássica, onde a comissão é menor, o outro você pode anunciar no Premium, depois o outro você pode anunciar no Premium com frete grátis, na quarta variação, no clássico, sem frete grátis, e assim você faz as variações do mesmo produto, fazendo também mudanças no título, porque o título é uma das coisas mais importantes. Então, se você fizer variações, quatro por exemplo, não é obrigatório, mas aqui eu estou sugerindo isso, você não vai ter mais agora aquela limitação de 60 caracteres. Você vai ter 240 caracteres e vai poder colocar um conjunto de palavras-chave e termos persuasivos em um dos seus anúncios, depois montar um outro conjunto de palavras, mudando a posição dessas palavras. Então, com essa estratégia, você multiplica o seu espaço, você cerca dentro do mercado livre, para que em várias formas de busca caiam todas nos seus anúncios, e não nos anúncios da concorrência. E dessa forma, sim, você consegue vender mais caro e ter uma margem de lucro saudável no seu negócio via dropshipping nacional. Às vezes, você consegue uma parceria super bacana com o seu fornecedor, e ele de cara não libera para ti uma margem de lucro para você adicionar o seu preço de revenda, das mais tops. Então, o que você faz? Aumenta o seu preço. Ah, mas como é que eu vou aumentar o preço e continuar vendendo? Adicionando essas estratégias aí, esses truques, para você realmente ter um negócio com margem de lucro saudável. Sabe? Às vezes, as pessoas ficam tão concentradas no faturamento, no faturamento, no faturamento, mas o objetivo é equilibrar o preço de compra com o preço de venda e obter o lucro líquido. É o lucro líquido da onde você vai poder tirar para gastos pessoais. É o lucro líquido que vai fazer com que você possa reinvestir no seu negócio e ter algo sólido a longo prazo.